Que tal você adquirir um imóvel muito bem localizado no centro de Curitiba, próximo ao Piat Guaíra, à Reitoria da Universidade Federal do Paraná, ao Shopping Miller? É, a Tecnisa tem a honra de te trazer o empreendimento Hub, que é um empreendimento misto, tanto residencial quanto comercial. E você que deseja morar bem, com um verdadeiro clube dentro de casa, aproveita que vai ter piscina coberta e aquecida com raia de 20 metros, piscina descoberta com solário, salão de jogos, infraestrutura completa de lazer. E a parte comercial é muito interessante, porque a localização é o sucesso da sua empresa. E aqui fica bem no centro de Curitiba, Diogo. Bem no centro, Rua Crise de Novembro, tá? A parte comercial. E na Rua Mintas de Barros nós temos o residencial. Tá. Muito bem localizado, né? O sucesso do empreendimento é a localização, próximo ao metrô. Passeio público. Shopping Miller. Ih, gente, a localização aqui é excelente. Fora negociação especial para o mês de março. 5% de desconto em algumas unidades, tá? Sucesso total o empreendimento. Olha só o site para você acessar. Tecnisa.com.br. Plantão de vendas 3205-4229. Quer sucesso? Quer morar bem? Tecnisa. Vem.